Olá, amigas! Vamos para o nosso último vídeo. Graças a Deus, chegou o nosso dia. Vou começar aqui, dando aqui o nosso primeiro corte, tá? O nosso segundo corte é esse aqui, ó. Esse ladinho aqui que tá fazendo esse triângulo. Eu não quero essa pontinha aqui, então eu vou alinhar aqui, né, né, bem... Deixa eu deixar bem juntinho aqui, bem pertinho, só para vocês verem bem direitinho. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se dá para aproximar um pouco mais. Uhum, ó. Eu quero um pouco mais longe para vocês verem, vejam que... Mas é que eu vou alinhar, ó. Vou alinhar aqui e vou alinhar aqui. Ó. Tá? Ah, o meu... Meu... Cortando o círculo lá, eu estraguei ele porque eu deixei ele cair aberto. Ele tava assim, ó. Aí caiu de ponta e ele tá horrível agora. Não façam isso. Sempre recolhendo ali, né? Porque senão... Fica muito chato. Tá, mas vamos aqui de novo. Aqui vai ser reto, né? Vou seguir o... Aqui. Vou tirar essa ponta. Tá. Tá, tá. Tá. Ó. Tá. E agora sim, a estrela tá certinha, ó, as pontas. Realmente, com o quilte, ela perdeu um pouco daquele aspecto plano que ela tinha, né, antes do quilte. Mas eu, mesmo assim, eu vou insistir, porque eu sei que com o viés vai dar tudo certinho, tá? Vamos agora cortar. Olha como ela tá linda, gente! Vamos cortar. O tecido do viés. Eu escolhi esse tecido aqui, ó, tá? Que é o mesmo dessa bordinha aqui. Mas eu achei que vai ficar muito bonito. E eu corto os meus viés com dois e um quarto. Duas polegadas e um quarto. Essas duas polegadas e um quarto dá quanto? Deixa eu ver. Um centímetro. Cinco centímetros e meio. Ah, tá bem ruim, gente. Deixa eu cortar com isso aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá melhor. Vou tirar duas tiras. Eu vou pegar esse aqui. E vou só contar ver se duas dessas tiras é suficiente. Eu acho que é. Vou colocando aqui. Aqui já passou da metade, tá sobrando bastante. Então, essas duas tirinhas aqui que eu já cortei, eu já sei que são suficientes. Agora eu vou lá na máquina. Vou emendar. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. Costurar o viés na peça. Vamos lá. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. E depois a gente, eu vou passar o viés na peça. Agora aqui, eu vou passar o viés na peça. Eu vou dar um piquezinho, tá? Em cada um desses cantinhos aqui. Tá? Pra ele poder... Pra ele poder... Pra ele poder... Não ficar repuxando aqui, tá? Então, fazer até o viés na peça. Então, eu vou fazer até um vezinho, que eu acho que fica mais legal. Então, talvez seria melhor eu usar uma tesourinha menor. E aí, aqui ele vai dobrar e não vai repuxar o tecido. Ó. Tá? Tá? Se não cortar, ele fica repuxando, ó. Tá vendo? Ele repuxa assim. Aí, eu quero que ele fique mais certinho, mais justinho aqui na ponta. Tá? E aí, aqui eu quero ver se deu só uma preguinha de nada. Pra ele ficar bem... Ajeitadinho na hora que eu for costurar. Tá? Então, aqui eu vou costurar à mão. Tá bom? Vou fazer tudo à mão. Vou sair costurando. E depois a gente volta... Pra mostrar. Peraí que eu pegar um outro tesouro. Isso aqui tá muito ruim. Agora, eu vou passar o ferro e vou fazer esse acabamento aqui à mão. Tá? E eu não vou filmar porque vai demorar muito. Tá? Mas aí, eu vou fazer esse acabamento. E aí, depois eu trago aqui, ó. Vou fazer aqui. Eu vou costurar tudo com costura invisível. Tem um vídeo aqui ensinando como é que eu faço costura invisível. Se eu me lembrar, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu... Aí, depois eu coloco se eu me esquecer. Aí, ó. Tá vendo? Eu vou deixar uma preguinha aqui de nada. Bem pequenininha. Só pra poder fazer com que ela vire melhorzinha aqui. Tá bom? Ó. Aqui eu não fiz nenhuma prega. Mas, aqui do lado de trás, eu vou fazer. Tá bom? Hum... Deixa eu ver. É, eu preciso fazer. Eu quero fazer. Tá? Talvez, se eu quisesse passar só por cima, ficaria bonito. Mas, eu acho que ela, ó. Ela ia perder um pouquinho da ponta. Eu dando essa preguinha aqui, né? Bem aqui, né? Quando eu for mudar a direção, eu dando uma preguinha aqui, a pontinha vai ficar mais definida. Tá bom? Vou ali fazer as costuras de mão. Depois, eu mostro pra vocês o resultado. Espero que eu termine ainda hoje. Olha aqui, amigas. Aqui a nossa... Né? Nosso projetinho de Natal. Todo já feitinho. Eu fiz o... O viés a mão. Todo a mão. Hum... Né? Hum... Primeira coisa antes de falar da minha satisfação com a estrela. Olha como ela ficou mais planazinha, sabe? Agora ela tá bem legal. Deu tudo certo. Tá? Não... Não tem assim... Nossa, fiz um grande erro. Ela ficou mais bonitinha, que eu tirei essa parte daqui, né? Ou era essa? Uma dessas que tava aqui com o biquinho, né? Eu retirei e aí ela ficou mais... Ó... Ficou mais harmoniosinha, parece... Né? Ficou mais bonitinha. Hum... Deixa eu... O que é que eu queria falar aqui também pra vocês? Hum... Com relação ao viés. Eu acho que eu podia ter feito ele com mais cuidado. Como eu tava querendo fazer... É... Pra entregar... Logo. E eu não parei pra pensar muito. Eu só fui fazendo, só fui fazendo. Então, aqui ó... Vocês viram no vídeo, né? Eu gravei ali... Não... Não ficou muito legal também. Mas assim... Eu... Eu costurei... Daqui pra cá... Parei... E depois recolocava. Então, o que que eu tinha que ter feito, né? Quando vocês forem fazer, né? Pra... Pra... Ficar mais... Mais fácil... Ele ficar mais ajeitadinho. Costura até aqui... Coloca ele aqui em cima dessa parte... É... Marca com o lápisinho de ao meio, pra você ter certeza onde é que você vai parar. E aí, quando você parar, você corta... Aqui... Pra ele poder... É... Quando tu for... Quando a gente for virar pra esse lado aqui... Ele não... Não fazer tipo uma curva, tá? E... E... Tanto que eu... Depois eu corto antes de eu... Quando eu for virar pra cá... Eu corto aqui porque ele ficou meio repuxado. Então... Pra ficar já mais bonitinho... E ela não ficar essa curva aqui... Essa costura aqui meio que... Uma curva... Porque ele tá... Tá inteiro aqui por dentro... Quando você costurar até aqui... Né? Você já dá uma cortadinha aqui... E aí vai... Tá? E aí... Tem que ficar uma preguinha aqui. Aí... Como é que eu fiz? Uma preguinha bem minúscula. O que 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 eu fiz? Eu dei dois pontos aqui... Tipo aquela costurinha mesmo... Sobe e desce... Sobe e desce... E aí puxei a linha... Aí no que ela faz o franzidinho... Aí eu costuro aqui embaixo... Tá? Foi bem... Bem simplesinho essa dica... É... E aí ele dá a pregazinha aqui... No que ele dá a prega... Ele fica... É... O tecido fica encaixado melhor aqui nessa... Nessa curva, tá? Ficou bem melhor assim... Tá? Então eu... Essas aqui são as... As minhas observações... Que... Que eu fiz... Pra esse... É... Pra esse viés... Né? E mais ou menos assim... Ó... Eu fiz sem... Sem antes recortar... E ainda não ficando muito certinho aqui... Ficando meio... Arredondado... Mas ficou legal... Tá? Não... Não ficou feio... Eu aqui... Tenho uma linha de perfeição... E se eu fosse fazer de novo... Eu faria assim... Né? Eu colocaria... Né? Como eu falei... Deixaria... Marcaria onde é que eu teria... Até onde eu teria que ir... E eu acho que eu já... Dava um piquezinho... Aí costurava... Tal... Aí mudava de direção... Aí... Mudava aqui de direção... Via até onde é que tinha que ir... Cortava... Dava um piquezinho... Costurava... Era isso que eu ia fazer... Tá? Ah... E aí é isso gente... Tô feliz... Tô conseguindo entregar esse projeto... Antes do final de... De novembro... Né? Então... Dá pra quem quiser fazer ainda... Esse projeto agora... No mês de... Dezembro... Até antes do Natal... Dá pra fazer... Sem problema nenhum... Se você não tiver outras coisas pra fazer... E fazer todo dia... Um pouquinho... É... Vai dar pra ser feito... Tá bom? Olha aqui... Como ficou a parte de trás... Né? Ficou bem bonitinha... Né? Tá maravilhoso... Amei... Não é... Eu não... Não considero que eu fiz um projeto difícil... Tá bem... Bem facilzinho de fazer... Eu acho que... Qualquer pessoa pode fazer... Quer dizer... Qualquer pessoa não... É... Se você tem um pouco de experiência... Tiver no nível intermediário... Dá pra fazer... Esse quilte aqui... Todinho... E acompanhando o vídeo... Mesmo que você seja iniciante... Dá pra... Fazer... A montagem dessa estrela... Todinha aqui... Tá? Então... É isso... Que eu tinha pra mostrar pra vocês... Minhas amigas... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês se sintam também... Confiantes... A fazer esse projeto... Assim que nem eu fiz... Porque... É... Eu tava com um pouco de medo... De fazer... E vocês... É... Acompanharam... E me... E ficaram... Né? Em cima ali... Vendo o que eu tava fazendo... Pedindo pra... Tentar fazer também... Isso me estimulou bastante... E... Só tenho a agradecer pra vocês... Né? Toda essa companhia... O apoio que vocês estão me dando... E... Já quero desejar aqui pra vocês... Um Feliz Natal... Reunido com a nossa família... Com muita paz... Com muito amor... E que... Do ano que vem também... Seja de muita bênção... Pra todos nós... Tá? Então é isso... Muito obrigada... E quem fizer... Por favor... Me marque... Nas redes sociais... Porque eu quero ver... Essa estrela... Tá? Um grande beijo... E até o próximo vídeo...